E aí gente, beleza? Iniciando um vídeo aí no canal, agora um pouco diferente, na pá carregadeira, vou fazer um vídeo um pouco diferente para contrariar, né? Aqui é a terra na estrada, o rapaz que trabalha na página, também é o Pelotos Carvalho, ele tá na minha trabalhando ali. Tchau. Amém. 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 Amém, pessoal. Amém. 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 Como trocou de marca Não vou continuar o vídeo com essa Vocês comentem aí Se vocês vão querer um próximo vídeo Trago um vídeo Só dessa daqui Dessa Caterpilha Que eu estava trabalhando aqui Era a Volvo Beleza Essa aí é a estrada Aqui foi onde eu fiz o vídeo A Volvo O buracão Buracão grande aí Mas é O problema vai entupir Mostrar pra vocês Faltar mais uns Uns 100 metros aí E já Finaliza de erguer a estrada Vamos ver se é a entrada O que vai entrar pra fazenda Vamos ver o que vai estar mexendo Vai erguer até lá naquela curva A Volvo É isso aí pessoal Beleza Se gostou do vídeo Deixa o like Comenta Se quer que eu trago Mais conteúdo desse tipo E é isso aí Beleza Até o próximo vídeo